para tudo perigo no orquidário bom pessoal brincadeiras à parte mas na verdade eu olhando aqui fazendo aquela vistoria de sempre encontrei algo aqui que me deixou um pouco preocupado em uma orquídea em duas orquídeas na verdade e que eu vou precisar tá fazendo a manutenção retirando ela daqui do meio das outras para poder não causar nenhum problema as outras orquídeas mas antes de mais nada se vocês gostarem do vídeo eu já vou pedindo aquele joinha que é muito importante para o crescimento do nosso canal para quem ainda não é inscrito não deixe de se inscrever e ativar o sino de notificações para que vocês sejam sempre informados quando eu publicar novos vídeos como eu sempre tô falando deixem suas sugestões seus comentários suas dúvidas e dentro das minhas possibilidades eu vou estar sempre respondendo vocês é uma honra para mim estar respondendo as dúvidas de vocês e dialogando nos comentários isso faz parte da construção do nosso conhecimento sobre o cultivo das nossas plantas né das nossas orquídeas isso é muito bom eu amo esse diálogo que a gente tem lá no nos comentários para quem não me conhece meu nome é Zenivaldo Dias e vamos ao vídeo então pessoal o que eu percebi aqui na verdade isso eu já tava percebendo algum tempo substrato velho substrato velho eu vi alguns fungos mas eu acabei deixando porque eu não achei que chegaria a esse ponto e eu acabei deixando também por causa deste pseudobulbo aqui está vendo ele estava se desenvolvendo quando eu percebi ele estava mais ou menos desse tamanho aqui e eu percebi que o substrato estava velho e isso poderia proporcionar o desenvolvimento de fungos e por causa do pseudobulbo que ainda estava pequeno eu acabei deixando e eu poderia ter feito a troca desse substrato agora eu me arrependo mas infelizmente não tem mais jeito essa aqui é a minha catleia tigrina né ela vai florescer esse ano eu espero só que agora vou ter que fazer uma manutenção aqui agressiva porque eu acho que ela está com fungo olha só isso aqui minha gente olha só isso aqui debaixo dessas folhas olha não são todas são algumas olha aqui as as manchas já estão aparecendo do lado de cima na face de cima da folha e tem outra ali dentro também não são todas tá vendo aquela dali tá limpinha essa daqui também tá limpinha mas essa daqui e outra ali embaixo está com manchas negras então isso me deixou bastante preocupado e outra outra questão também eu tô vendo fungo aqui no substrato desta orquídea híbrida e aí me veio um questionamento porque aquela orquídea híbrida eu adquiri de outro orquidário eu adquiri só eu deixei ela passar pelo período de quarentena e mesmo assim ela também está com fungo ela não está com as folhas manchadas mas eu tô vendo fungo ali no substrato e eu não sei quem contaminou quem se foi a tigrina essa tigrina aqui que contaminou a de lá ou se foi a de lá que contaminou a de cá a tigrina eu já até imaginava por causa do substrato velho e por isso eu acabei imaginando que pode ter sido ela mas aí eu não sei então por precaução eu vou retirar as duas e fazer a higienização e agora também eu não tenho aqui mas eu vou ter que adquirir um fungicida para poder estar aplicando porque é muito preocupante e uma coisa que eu vou falar aqui pessoal e que muitos orquidófilos estão sempre falando né e eu gosto também de estar reforçando nossas orquídeas quando a gente adquire de fora a gente precisa fazer a higienização fazer um tratamento com fungicida ou também deixar e também na verdade deixar em quarentena para que a gente se certifique de que a orquídea está livre de contaminação porque isso pode ser uma tragédia no nosso orquidário imagine aí uma orquídea dessa é contaminada a gente não perceber ou deixar e aí passar para todo este orquidário aqui imagine aí a situação que a gente vai enfrentar imagine aí e olhe por isso a importância também da da gente tá mantendo o espaçamento das nossas orquídeas para poder evitar essa contaminação as outras essas aqui também foram das mesmas que eu comprei comprei aquela dali eu comprei junto com essas porém essas outras aqui estão saudáveis não tem fungos e não tem nem no substrato nem nas folhas nem local nenhum da orquídea então elas estão perfeitamente bem então por isso que eu imagino que pode ter sido substrato velho da catleia tigrina que pode ter desenvolvido fungo e acabou contaminando então olha só é todas elas foram compradas juntas mas elas estão perfeitas então o que é que eu vou fazer voltando aqui para elas essas duas vou retirar imediatamente aqui essas duas orquídeas porque isso é muito preocupante elas estão lindas mas eu vou ter que retirar daqui vixinha grudou ali na na folha da outra orquídea então ela está belíssima as folhas mas tá com fungo aqui na no substrato então isso é muito preocupante vou colocar aqui um pouco mais mais afastada para eu dar um destino para ela olhe só pessoal tá vendo olhe só ali o fundo tá vendo no barbante que eu amarrei então eu não sei se isso pode ser prejudicial também a de lá eu não sei aqui se porque ela tá com esse fungo também eu não sei se é causado por ele nas as manchas nas folhas mas por precaução eu vou fazer um tratamento eu vou comprar um fungicida para poder eu tá aplicando mas nas folhas dessa daqui ela está perfeita a orquídea está perfeita o problema é só ali no substrato voltando aqui para a outra orquídea vou retirar ela de lá também e vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui as manchas com mais detalhe porque aqui tá um pouco escuro talvez seja por causa da luminosidade aqui que não tá tão boa e isso também pode proporcionar o desenvolvimento de fungos né luminosidade falta de luminosidade umidade e isso pode ser um perigo vou retirar ela aqui tem essa barba de velho agora do anúncio minha gente que preocupação que preocupação ai Jesus eu não quero que ela grude aqui em muita coisa caiu a barba de velho ai ai meu deus meu deus meu deus tem mais tem mais orquídea aqui e tentar tirar eita barba de velho caiu aqui toda aqui eu tenho algumas falenopsis pequenas que eu coloquei aqui na pra crescer um pouco olha só como elas estão tá vendo enraizando aqui na aqui são falenopsis pequenas que eu fixei aqui para poder elas crescer um pouco mais para eu colocar ela no substrato definitivo aqui é outra também já tá saindo folhas novas ai folha nova na verdade já está enraizando também olha a raiz olha a raiz está enraizando rápido nem se desidrataram e agora vou procurar aqui um local para colocar a minha catuleia tigrina ave maria eu perder essa orquídea e ainda imagine perder outras também né isso é muito triste preocupante é até preocupante a gente tirar ela daqui para não pegar em outra e também não não espalhar porque aqui venta muito imagine espalhar esporos aqui e os fungos se proliferarem agora eu vou tentar mostrar aqui para vocês eu acredito que o estrago não vai ser tão grande não porque foi justamente a folha que estava coberta vou tentar mostrar aqui olha olha isso aqui minha gente eu vou retirar sem dói nem piedade essas folhas olha para isso aqui meu jesus da glória choveu outras não quero nem tá pegando nas outras folhas mas são só elas coxa onilhas ali também olha isso duas folhas deixa eu ver se essa daqui então são essas três folhas na verdade essas duas aqui desse pseudobulbo e essa desse pseudobulbo aqui eu vou retirar sem dói nem piedade porque isso aqui é muito preocupante mas as outras estão perfeitas glória a deus glória a deus glória a deus que não tem eu tô vendo outra aqui com mas eu vou ficar monitorando porque meu deus ô gente essas folhas tão lindas que ódio viu eu vou remover e não vou deixar porque é preocupante as outras estão ótimas vou comprar um fugicida para poder aplicar nas duas e também até se for preciso para por precaução eu vou aplicar nas outras também vou tirar ela daqui vou tirar ela daqui do orquidário para poder fazer a manutenção para não espalhar esporos a minha catleia tigrina pessoal tá muito linda ela é uma uma orquídea muito se eu não fosse se não fosse isso eu não ia mexer ela ia dar um cacho belíssimo que tá vindo ali com espata floral e mais diante disso aí eu não posso arriscar a minha planta e era inclusive onde eu ia fazer um corte e talvez eu até faça aproveite e faça esse corte tá no momento se ela não florescer paciência né mas talvez eu vou fazer um corte aqui agora e vou pensar não sei não sei se eu só troco acho que eu só troco como ela já tá com esse problema acho que eu só vou trocar o substrato tá cheio de fungo aqui dentro cheio de fungo nesse substrato substrato velho aqui é coquinho juricuri e brita pedra brita mas eu vou amarrar ela na placa de cerâmica agora vou colocar ela na placa de cerâmica com apenas o tecido é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado vamos ficar mais atentos no nosso arquidário e qualquer coisa diferente que a gente perceber a gente precisa ficar atento se a gente não conhecer o que é é a gente vamos para os grupos de orquídeas onde trata sobre assunto de orquídeas vamos compartilhar com os nossos amigos orquidófilos para que a gente possa entender o que de fato está acontecendo e a gente possa solucionar o problema sem causar nenhum prejuízo para as nossas orquídeas se você ainda não é inscrito no canal não deixe de se inscrever e ativar as notificações para que vocês ficam sempre informados sobre as nossas publicações deixe as suas sugestões, os seus comentários, as suas dúvidas e eu estarei respondendo vocês na medida do possível muito obrigado fiquem com Deus e até o próximo vídeo